Olá, o Jornal Panorama começa agora trazendo para vocês principais notícias do Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver. Pedida a quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico e eletrônico da Fundação Renova e Diretoria. Instalada a Frente Parlamentar de Combate à Violência nos Transportes Coletivos. Ministério Público. A Assembleia mantém veto parcial sobre pagamento de 13º do Auxílio Alimentação e a redução de jornada de efetivos. O primeiro dia de trabalhos em plenário teve uma pauta bem variada. Começaram a tramitar na Casa o Plano Plurianual do Governo do Estado e matérias de iniciativa dos deputados. Os vetos parciais do governo aos projetos do Ministério Público foram mantidos pelos deputados. A repórter Patrícia Bravin traz os detalhes para a gente. Patrícia? Na sessão desta segunda-feira foi lida a mensagem do governo que encaminha para a apreciação dos deputados o PPA, Plano Plurianual. Ele é um instrumento de planejamento e gestão que apresenta as políticas públicas e os indicadores, objetivos e metas para o período de 2020 a 2023. Além do PPA, também começaram a tramitar 20 projetos de autoria parlamentar, dentre eles a iniciativa do deputado Capitão Assunção, que prevê a criação de um sistema de reaproveitamento de resíduos de frutas e legumes gerados em supermercados, hortifrutis e feiras. A gente quer trazer isso para dentro desses comércios que tratam de frutas, verduras, vegetais, que são usados nas hortas para vender para as pessoas, para que depois aquele produto que não é utilizado, que não serve nem para consumo humano, para que ele passe por um processo de compostagem e vire adubo orgânico. Não é que seja uma tendência, mas nós precisamos tratar melhor desses produtos, desses subprodutos, para que eles gerem algo de bom novamente para aquele que mexe com a terra. Então, uma forma adequada seria a compostagem orgânica, transformando aqueles materiais que não prestam mais para o consumo humano, para que se transformem em adubo orgânico. Hoje foram instaladas três frentes parlamentares. Uma delas trata do combate à violência nos transportes públicos. Nós temos recebido uma série de demandas no nosso gabinete, através de pessoas que comunicam a violência que veio ocorrendo dentro do transporte coletivo. Isso é interessante se registrar, que isso não é de hoje. Eu me recordo que em 1994 eu estava na superintendência de polícia especializada, e aqui na Grande Vitória chegava-se a registrar mais de 100 ocorrências em um mês. Nós criamos, naquela ocasião, o núcleo de repressão e roubo a ônibus e reduzimos essa ocorrência para seis, oito meses. Você vê que alguns casos graves aconteceram em nossos coletivos, onde pessoas foram assassinadas, onde, inclusive, dois policiais civis reagindo a um assalto, porque foram descobertos, acabaram sendo baleados. Um, inclusive, o Job, Dalla Bernardina, quase foi a óbito. Nós tivemos casos na Rodovia do Sol, onde a pessoa foi assassinada dentro do coletivo de um assalto. Isso é necessário que se tome a providência urgente e enérgica. E nós sabemos de muitas ferramentas que serão úteis nesse combate, mas também iremos ouvir os segmentos e a própria comunidade. Na ordem do dia, foram mantidos vetos do governo a projetos do Ministério Público. Um deles recai sobre o pagamento de um décimo terceiro auxílio alimentação. Outro veto mantido derruba a possibilidade de redução da jornada de trabalho dos servidores do quadro efetivo. E é aprovado também projeto de resolução da mesa diretora da Assembleia, que autoriza a Casa a receber doações móveis e serviços de pessoas físicas e jurídicas, sem provocar despesas para o Poder Legislativo. Na reunião das comissões, o relator da CPI das licenças pediu a quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico e eletrônico da Fundação Renova e dos dirigentes. Após receberem denúncias contra a Fundação Renova, os deputados da CPI das licenças aprovaram o pedido de quebra do sigilo fiscal, bancário, telefônico e de correspondência eletrônica da Fundação, dos seus diretores e de seu presidente. As denúncias apontam desvio de recursos e descumprimento das cláusulas do termo de transação e de ajustamento de conduta que criou a Fundação Renova. Tal acordo foi firmado entre entes públicos e as empresas Vale, BHP e Samarco para reparação dos danos decorrentes do rompimento da barragem de rejeitos em 2015, em Mariana. O requerimento de quebra de sigilo foi feito pelo relator da CPI, deputado Euclério Sampaio. Foram diversas denúncias feitas à CPI de favorecimento a ex-funcionários e pessoas ligadas às próprias empresas denunciadas que a Renova estava beneficiando essas pessoas. Então, e depois pelo depoimento do próprio presidente da Renova, então é necessário a quebra desses sigilos para que possamos averiguar. Indícios tem de sobra. Então, hoje foi lida a fundamentação e o requerimento nosso de quebra de sigilo. Eu tenho certeza que essa CPI vai chegar a um bom termo, porque quem tem que ser privilegiado pela Fundação Renova são as vítimas, as pessoas que tiveram todas as suas economias, suas vidas ceifadas pelo desastre causado de forma criminosa por agentes dessas empresas. Então, não é justo que o fundo que está sendo feito e administrado seja revertido em benefício das próprias empregadas da empresa que estão gerindo e direcionando. Essas são as denúncias. E no Colegiado de Educação, servidoras da pasta no Estado participaram da reunião. Elas prestaram informações sobre o processo de remoção de funcionários. As possibilidades de troca de local de trabalho para os professores da rede estadual foram discutidas pela Comissão de Educação. Segundo o presidente, deputado Vandinho Leite, o colegiado recebeu demandas de profissionais questionando a falta de concurso anual de remoção. Foram vários professores passando por situações difíceis que nos pediram essa interlocução para que a gente possa deixar mais claro como a SEDU está trabalhando nesses casos. A gerente de gestão de pessoas da SEDU, Secretaria de Estado de Educação, afirmou que vai ser realizado o processo de remoção neste ano. Larisa Barbosa também explicou por que não houve concurso em 2018. O último concurso de remoção foi em 2017. Ele não foi feito no ano passado porque já tinha um concurso de ingresso em andamento no qual essas vagas não poderiam ser comprometidas de acordo com o edital que já estava em andamento. A intenção da Secretaria dessa gestão é realizar o concurso de remoção agora em 2019, em novembro, para que após o resultado os professores atuem no novos postos de trabalho a partir de primeiro dia letivo de 2020. As modalidades de movimentação da categoria também foram esclarecidas. A movimentação de pessoal na categoria do magistério ela pode se dar por remoção, por localização provisória, localização de ofício no interesse da administração ou permuta. O concurso de remoção, ele se dá em ampla concorrência, é um pedido do indivíduo e a movimentação dele se dá em caráter definitivo. A permuta também, quando ambos os cargos são iguais. A localização provisória, ela é anual, o pedido ele é avaliado a partir da solicitação do servidor. Se tiver amparo e se tiver interesse da administração em fazer aquela movimentação, o processo é autorizado e o ato é concluído. Para o presidente do colegiado, alguns questionamentos ficaram sem respostas. Até acredito eu, por falta de autonomia dos servidores que estiveram aqui, que teve dois pontos principais, que eles ficaram de perguntar novamente lá ou tirar as dúvidas com o secretário de educação. Mas são perguntas simples, né? Primeiro, a questão da remoção ser anual é importante e imprescindível, porque quando se demora muito tempo, passados-se dois anos, por exemplo, como que um professor, às vezes, por vários fatores da vida, precisa trocar de local de trabalho, se ele não participa desse, se não tem o concurso de remoção, ele fica ali dois anos sem poder fazer essa movimentação. O outro questionamento é sobre movimentação, que os critérios não são claros. Eles falaram que faz isso mais durante o início do ano, antes de começar o processo do ano letivo, até concordo em partes, mas o que me chama mais a atenção é a não clareza. E um outro ponto, que aí ficou como sugestão, eles levaram lá, que na minha opinião esse não faz muito sentido nos dias atuais, que é a questão do estágio probatório. Antes, quem estava em estágio probatório não podia fazer a movimentação, ou seja, durante o período que não está havendo remoção, a pessoa conseguir deslocar de local de trabalho, deslocar a sua cadeira, no caso da educação, é chamado dessa forma. Então, nesse caso específico, hoje, com a tecnologia avançada que temos, não tem mais por que você avaliar professor de forma local, como era no passado. Nem é mais. A CEDU hoje já avalia de forma informatizada. E a educação também foi pauta na sessão ordinária. O deputado Sérgio Majeski fez indicação ao governador, sugerindo melhorias e simplificação no diário de classe digital e na elaboração dos planos de aula dos professores. Às vezes, se ocupa o professor com excesso de burocracia, de preencher ficha, de preencher pauta, de preencher não sei o quê, uma infinidade de ações burocráticas que não melhorem em nada o atendimento ao aluno e a melhoria da aprendizagem. Então, o professor precisa ter mais tempo para planejar efetivamente as suas aulas, para ler, para pesquisar. Isso pode fazer uma diferença muito grande. Então, hoje, por exemplo, quando termina esse PAEBS, por exemplo, as pessoas têm que ficar preenchendo o que o aluno atingiu, o que não atingiu, não sei mais o quê, etc. É um trabalho desnecessário, assim como pedagogos também. Muitas vezes passam um tempo imenso preenchendo papel que, às vezes, serão recolhidos pelas superintendências e que ninguém mais vai olhar para aquilo. Então, é fundamental que a gente repense essas questões todas de tal forma que o professor tem o máximo de tempo possível para efetivamente planejar as suas aulas, pesquisar, ler, preparar seus materiais. E isso fará uma diferença muito grande. E a questão da pauta, o que tem ocorrido, e a gente tem conversado o tempo inteiro, semana passada mesmo, falei novamente com o secretário sobre isso, é que foi instalada a pauta eletrônica, que, claro, pode ser uma ajuda muito grande para os professores. No entanto, a internet das escolas é muito ruim. Muitas vezes os professores têm que usar os seus próprios equipamentos para isso. O suporte que é dado é muito ruim. Então, às vezes, o professor preenche tudo lá e tal, e, de repente, perde tudo porque a questão da internet é muito ruim. Então, nós estamos pedindo ao governo que reveja tudo isso, que a secretaria reveja, de tal forma que o professor tenha comodidade no seu trabalho, que facilite o trabalho do professor, e, sobretudo, que o professor tenha tempo para se dedicar àquilo que realmente fará diferença na vida do aluno e na aprendizagem, sobretudo. O Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mas você pode continuar se informando sobre as atividades do Legislativo pelo nosso site e também pelas nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia e continue ligado na TV Assembleia no seu canal cidadão.